O Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Vigável Ipscopal, os estimados e invados do Sr. Sardócio, os estimados e invados do Sr. Paz João de Brito, Comissão dos Assuntos Económicos, Paz João de Brito. Vou-lhe tratar assim, não por cor, o Sr. Paz João de Brito, foi assim que o conheci sempre. Numa noite de primaveril, recebi um defenema inesperado da Comissão dos Assuntos Económicos para dirigir uma palavra nesta tarde, de homenagem ao Sr. Paz João de Brito. Desde logo passei, fiquei sem saber o que havia de dizer. Porque elogiar, como é que se me pergunta, é um perigo. Dizer que são coisas boas é um perigo muito grande. Depois, são 50 anos de história e de vida. É muita paz da escrita, da vida de Algarve. Mas ao longo destes tempos, desde essa tarde primaveril até o dia de hoje, fui sempre pensando o que poderia dizer do Paz João de Brito. E surgiu-me uma palavra que é a forma como o vejo e como o defini sempre. Porque, na verdade, há 15 anos atrás, quando presidi a minha primeira missa, pela primeira dama, a minha missa nova, como é chamada, a 19 de setembro de 2004, eu dizia que o Paz João de Brito era o meu pai como o sacerdócio. E a imagem que eu tenho do Paz João de Brito é, precisamente, e a forma como a minha feminaria era de paternidade, de padre. Na verdade, quando estive, isto porquê? Porque quando estive fora do seminário, em 1999-2000, para fazer uma disciplina importantíssima, que ainda hoje não faz muita falta na pastoral, na qual eu uso todos os dias pelo latim, e quando comuniquei ao Paz João de Brito que iria estar aqui além ao centro do seminário por causa de fazer essa disciplina e o comportar acima desse segundo ano, o Paz João de Brito não teve uma palavra nem de sagrado, nem de surpreso, ajudou-me perfeitamente naquele ano, acolheu-me, orientou-me, não me abandonou e ajudou-me precisamente a entrar depois de um seminário um ano a seguir. Nesse ano teve sempre uma grande preocupação que eu nunca deixasse de participar nem de prescrição de ano. E todos os dias, quando eu, por feitura, por dificuldades do trabalho, porque também é a bibliografia moderna, não vinha à missa a Santa Bárbara, então perguntavam-me de assistir e ir à missa na teórica. Recordo algumas coisas do Paz João de Brito no meu tempo de senhorista desde o dia em que entrei para o seminário em 1921, em que o Paz João de Brito foi me levar ao aeroporto e que me acompanhou depois até o fim da minha caminhada, sobretudo no tempo de verá, a sua presença, a sua amizade e o seu acompanhamento. Porque o que houvesse de importante a nível da Igreja na Ilha Terceira, ele fazia questão de o acompanhar sempre. Lembro-me perfeitamente da inovação da Igreja de São Carlos, lembro-me das missas novas, das missas de ordenações, da primeira missa de ordenação que fui acompanhado com ele, o Vogue, e há um aspecto curioso que eu tive a triste ideia de dizer ao Paz João de Brito que uma das coisas que não custava nada era participar em funerais e ele fez questão de depois de ter aqui obrigatoriamente a todos os funerais da Igreja de São Carlos, para que ele vá a perceber as coisas. Naquele final que ele fez isso, foi o ano em que o cara mais gente tem certa lá. E eu lembro-me de uma história de nós virmos com o federal, ainda naquele tempo que ia-se buscar as pessoas a casa, nós irmos, virmos com o federal da zona da Ribeira Manoel Vieira e morrer ao caio por este lado e eu acompanhar o federal e olvidar os sacramentos dessa pessoa que estava com a sede deste lado. E esperámos depois por ele na Igreja para concluir para fazermos a cerimónia. Lembro de irmos à seta de Santa Vaga. A primeira vez que recebi a seta de Santa Vaga foi com o Paz João de Brito. A seta estava intocável, quase, para ver as nascentes e nestas viagens de subida e descida à seta, hoje está partida pelo fluxo de turismo, pela influência do turismo. Naquela altura quase que pouca gente conhecia o interior. Contavam as suas experiências, eu lembro-me de falar da sua infância, de falar de ter que trabalhar nas pedras para ajudar sobretudo a estudos, a construção do caminho desta serra até a baixo, e falavam sobre isso. Teve sempre este papel importante de, com a sua experiência, com a sua experiência, ir falar também da importância e do senso negócio. O Paz João de Brito, daquilo que eu conheço dele, é o homem da Igreja, tem um profundo sentido da Igreja, um homem de convicções profundas, e portanto, é o homem da Igreja, um homem que chama sobretudo a Igreja, e o homem da Eucaristia. Nós podemos concordar ou não com a ideia que ele tem, mas é um homem que tinha muito este pensamento da asseleuração diária da Igreja e da sua comunidade, as suas comunidades nunca terem a ausência da Igreja. Quando chegou a Santa Barba, para o ano, há 30 anos, que o Paz João de Brito chegou a Santa Barba, sobrou a Santa Barba em 12 Ribeiras, sobrou sempre em Santa Barba e nas 12 Ribeiras, pois sobrou sempre em Santa Barba e nas 5 Ribeiras, e hoje se levanta aqui em Santa Barba diariamente. Ao que sempre foi dizendo que era importante para criar este espírito da Igreja, no princípio, eu não compreendi muito isto. Hoje faço exatamente a mesma coisa. Na minha comunidade, celebro todos os dias duas equestrias diárias, precisamente para não se perder a importância do sentido da igrejstia, que é a grande fonte de unidade da Igreja, é a grande fonte de unidade de amor também a Jesus Cristo. É assim que o vi, ao longo deste tempo, neste acompanhamento da minha vida de senarista e neste acompanhamento, neste diálogo que às vezes vamos ter cada vez menos, no princípio, passar muito mais por aqui do que passa atualmente. Porque a vida vai-nos aprisionando na nossa vida diária. Passados 50 anos de vida, é uma pergunta que a mim tem feito e julgo que é importante fazer também a nós, porque quando se celebra o sacerdócio, o aniversário do sacerdócio, porque há uma coisa que é importante. Nós estamos a celebrar aqui, a pessoa do João de Brito, nós estamos a celebrar aqui que o João de Brito representa o sacerdócio e a presença de Cristo. E hoje, na liturgia da palavra, se tivéssemos líderes, na liturgia da palavra do 14º domingo do tempo comum, Jesus hoje tem um convite. Segue-me. É o convite que fez ao padre João de Brito, o convite que fez a mim e a todos aqueles que aqui estão nas várias diversas façam a sua vida. Segue-me. E Jesus hoje, no texto do Evangelho de Lucas, diz, não te preocupe nem com a alforja, nem com a sandália, nem com o cajado, nem com nada, tudo isso acontecerá, se apenas um homem de paz. E anuncia aqui o que mais importante tens para anunciar, que é a última frase do versículo do Evangelho de hoje da forma breve, o reino de Deus está pronto e o reino de Deus. E penso que esta é a grande missão que o padre também tem que continuar a anunciar sempre, anunciando que o reino de Deus já está no meio das pessoas. Então a pergunta é que eu tenho feito a mim próprio e que nestes dias em que me pediram para falar sobre o padre João Brito, não perendo elogiar-me, sendo sobretudo a função que ele tem, eu pensava que padres para o futuro. Como podemos definir os padres do futuro? O padre Francisco tem-nos dito coisas muito bonitas, o padre João Luciano dizia o cheiro das ovelhas, a proximidade, a amizade, o homem do sorriso, mas que padres para o futuro? E da minha fraca experiência de 15 anos de sacerdócio, passei pelo livro de Real, de Flores, agora pelo livro de São Miguel, eu penso que o que eu diria dos padres para o futuro é simplesmente ser padres. Eu penso que aquilo que mais precisamos na sociedade de hoje, no mundo de hoje, é que os padres sejam padres. O Paulo, o bispo de Dom Carlos a se ver, diz uma coisa importante, sem estudo, o padre perde-se. E portanto, o padre precisa alimentar-se todos os dias de duas fontes, do estudo da palavra de Deus e da Eclastia. Se o sacerdote deixar de celebrar a Eclastia, perde-se. Se o sacerdote deixar de estudar, perde-se. Mas o povo de hoje tem necessidade de padres, de presença, de amigos, de testemunhos e de alguém que todos os dias aponta um outro caminho, aquele caminho que Jesus Cristo nos veio ensinar, aquele caminho que hoje é aquele reino de Deus que está no meio de nós. e se calhar ao celebrar estes 50 anos do padre João do Pico nós não podemos de forma alguma senão também fazer força ou reforçar esta ideia da necessidade que o mundo tem da nossa presença, da presença do sacerdote. Ocupar em mil e uma funções para chegar a tudo, três, quatro paróquias, às vezes, professores, outras vezes que têm outras funções, mas é preciso que o padre se fique ou trabalhe ou se dirija ou apenas faça aquilo que é a sua verdadeira função que é ser sacerdote. Palavra de Deus e Eucaristia. Mas há um outro sacramento que é importantíssimo para o sacerdócio e que nos faz ser mais humanos e no fundo faz-nos ser aquilo que o padre João nos dizia há pouco na humilhia desta missa aniversária. O sacramento da reconciliação ajuda-nos imenso a sermos mais humanos, mais próximos, mais amigos. E, portanto, o sacerdócio tem que estar completamente disponível para ouvir também, para estar com o seu convivir aquilo que trouxe, os sofrimentos, as lágrimas, as soles também da sua comunidade. E isso eu encontrei precisamente neste homem que, de presença forte, eu se bem me lembro, em 30 anos que o padre João do direito está em Santa Bárbara, eu não sei se ele terão alguma vez férias. Em 30 anos. Não sei se terão férias. E eu digo sempre a ele que é importante a gente terá férias. Eu ando a tentar ver se o rei são violas e fazer uma festa para mim, mas não há maneira de fazer uma festa. Portanto, em 30 anos, presença contínua, presença acícua, presença, 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 presença. Um sentimento muito forte de querer estar no meio dos seus e para os seus. E todo este trabalho que tem sido desenvolvido na nossa preguesia, e há muito, é isto invisível, e há muito invisível, feito. Basta pensar no trabalho que foi feito com a ação católica rural. É preciso pensar nisso. Ou aquele trabalho que se não falha a memória, penso para ele, como disse, da ajuda para os medicamentos daqueles que mais precisavam, é um trabalho feito com os idosos. Este é um trabalho invisível que não se sabe. Há muita coisa que é feita no invisível, no adunivado, não precisa de aplausos, nem precisa das câmaras de atualizado, nem precisa de ar, mas que é feito. Porque o sacerdote não foi feito para estar visível, mas sempre invisível, porque a verdadeira função dele é demonstrar-se que nos diz no trabalho, na ação social, na liturgia, etc. Por isso é que este trabalho todo tem sido feito na nossa previsia, quer o visível, quer aquele que é invisível, quer aquele que está no animal, é apenas para corresponder àquilo que o Senhor, àquilo que foi o chamado do Prado João de Brito, à chamada do Prado João de Brito, simplesmente a seguir. Vai e serve-me para anunciar-nos o reino dos erros. Ele tem conseguido, na sua personalidade, na sua forma de ser, na sua forma humana de ser, penso que tem tentado corresponder a isto. Como ele disse à ponta-liza, com as suas fraquezas e com as suas virtudes, como tem as minhas, como nós todos temos as nossas fraquezas e as nossas virtudes, porque não há homens ideais, nem há homens que é que tudo é bom, mas é nas fraquezas e nas virtudes que se constrói com os grandes homens. Eu atrevo-me a dizer, não só pela amizade que eu tenho, não só pelo respeito que tenho pelo Prado João de Brito, não só pelo carinho enorme que tenho por ele, pelo grande exemplo que ele significa para mim. E por isso, eu sempre o chamei e quem é sábio, eu digo sempre que é o meu pai, o sacerdócio, o homem que eu sou deve aos meus pais, mas o padre que eu sou deve ao Prado João de Brito. E, portanto, eu atrevo-me a dizer que ele é, na verdade, um grande homem e um grande sacerdote, porque a sua função foi permanecer, a ser invisível para se conquistar que Jesus Cristo é o mais importante de todos. Faz o Prado João de Brito. São simples palavras, mas obrigado por tudo e pelo seu exemplo. Aplausos 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 Aplausos